Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sempre a quem é novo no canal, tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. Bom, devido a tantos acontecimentos que teve por aí, né, principalmente no nosso Brasilzão, que tá pegando fogo no Brasil, né meu povo? Aí eu fiquei aqui curiando o que tá acontecendo e esqueci de fazer vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, resenha, críticas, opiniões, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta. Gente, eu quero comentar com vocês aí sobre alguns acontecimentos aí lá no cantinho da Gé. É, com o Joãozinho, meu povo. Olha só, vocês lembram que eu falei pra vocês aqui que ela só ia retirar o sofá da sala porque ela tinha condições de comprar outro, ou seja, ela tirou num dia, no outro dia, né, ela postou o vídeo lá tirando o sofá num dia, no dia seguinte ela já estava postando o vídeo, o que meu povo? Né, comprando e montando o sofazão, né, o sofazão pro rei, pro chefe. Então, aí o que que acontece? Tô aqui pensando com os meus botões, né, por quê? Porque o Joãozinho, meu povo, tá naquela, né, é, agora ele tá ali de pedreiro. A Jéssica disse que ele era mestre de obra, né, Bom, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, mestre de obra não fica desocupado, tá? Não fica sem trabalho, é, e ganha-se muito bem. Mas, porém, contudo, o mestre de obras tem que ficar, o quê? Viajando, né, meu povo? É uma cidade aqui, é outra ali. Por quê? Porque ele pega uma obra na cidade dele, numa cidade próxima, e por aí vai indo, né, Assim é o mestre de obra aqui na minha cidade, no meu estado, né? Aí, essa foi a primeira conversa da Jéssica, né, Aí, depois ela falou que ele ia ficar sem trabalhar até janeiro, até o ano que vem, né, É, pra ele tirar umas fériazinhas, uma folga, um descanso, Mas que quando o pai dela precisasse, ele ia ajudar o pai dela. Como? Ajudante de servente, né, de servente, ó, ajudante de pedreiro, Que aqui no Goiás a gente chama de servente, É aquele que vai lá ajudar o pedreiro, que vai fazer a massa de cimento, né, O concreto, massa pra reboco, esse tipo de coisa. E detalhe, geralmente na enxada não tem bitoneiro, né? Então, aí depois disso, né, gente, logo ele engatou o quê? Lá nas obras da casa da Jéssica, né, tá ali todo empolgadão, Ajeitando o muro, rebocando. Ah, os vídeos agora eu diria que são assim, ó, 90% Joãozinho. 90% Joãozinho, né? O Joãozinho tá bem empenhado ali, né, na construção da casa da Jéssica. É, isso me lembra algumas coisas, não sei se lembra vocês. Mas o fato, meu povo, é... É... Ah, antes de eu falar aqui sobre isso, Deixa eu lembrar vocês antes que passa batido. Lembra que quando eles foram comprar o sofá ali, O esforço que a Jéssica tava fazendo Pra colocar, né, a Eloá em evidência com o Joãozinho, Vocês perceberam? Isso é coisa da minha cabeça, gente. Será que eu tô vendo demais? Né? Porque eu vi muito ensaiadinho ali Pra a Eloísa vir e sentar no meio deles, né? E... E só que não deu muito certo, não. Porque teve um momento, depois do sofá montado na sala, né, É... Ela chamou, né... Tipo assim, a Eloísa veio, não é que ela chamou, A Eloísa veio no vídeo, Sentou no meio deles, Deu uma encostada no John John, Mas largou de lado o Joãozinho, né? E já foi pro lado da mãe dela, tipo assim, né? Mas bem pro lado da mãe dela. Muito bem ensaiadinho, Muito bem colocadinho, Bonitinho ali, né? E aquela edição maravilhosa que o povo adora, né? Outra coisa que eu achei legal também, gente, É... Foi aquele... Eu não sei se realmente aconteceu, Ou se foi uma encenação, né? Da própria Jéssica. Por quê, gente? No momento que eles estavam colocando ali o tapete, Embaixo do sofá, né? Organizando ali, Ela disse que se sentiu mal, Deitou no tapete. Gente, eu fiquei passada, O Joãozinho fez de conta que não viu, Ele não percebeu Que a sua amada estava passando mal, Sentindo tonteiro e se deitou no chão. Arrumando, Organizando o sofá, Ele estava organizando o sofá, Ele ficou, né? Colocando o tapete ali embaixo, E a sua amada largada no chão, E ele meio que quase que empurra ela com o pé, né? Porque ele passou do lado dela ali, Caminhando, né? Que ele veio de uma indireção de... Ao contrário, Pra organizar ali o tapete. E conversando, Sabe assim, Ele não se ligou que a mulher, A gente estava tendo piripaque, Não! Passou batido, Meu povo! Vocês viram isso? Vocês viram? Deixei nos comentários. Bom, Vamos voltar lá, né? Aí, O que é que acontece? Com o empenho do Joãozinho, Meu povo, O que é que está acontecendo? O Joãozinho não está podendo trabalhar fora, A pedido de sua amada, Né? Está fazendo vários serviços ali na casa, Dentre doméstico, Né? Faxineiro. Agora de pedreiro, Meu povo! Passada com a Gegé! E aí, Né? É... Vem o detalhe do quê? Vem o detalhe, Meu povo, Do seguinte, Tem as despesas da casa, Né? Que o marido, Normalmente, O marido é quem faz, Né? Ou, Divide-se ali para os dois, Né? Principalmente, Porque, Afinal de contas, É... Mora ali, Cinco, Seis pessoas na casa, Não é verdade? Gente, Está ventando, Mas releve. Moram seis pessoas na casa, Porém, Ele tem responsabilidade somente com quem? Com a Jéssica. Responsabilidade, Tá, Gente? Eu estou falando de obrigação, De sustentar, De cuidar, Né? É a Jéssica. Os filhos da Jéssica, Ele não tem obrigação com eles, Né? Ele pode ajudar, Pode fazer uma coisa ou outra ali, Mas não é aquela obrigação de papai, Se é que vocês me entendem aí, Né? É... E aí, Juntando toda a despesa da casa, Mas vamos, Digamos aí que ele seja, Né? Um bom, É... Padrasto, Né? Que seja um bom padrasto, E queira sustentar os filhos da Jéssica, E tudo como se fosse dele, Cuidar como se fosse dele, Né? Mas ele sem trabalhar, Né? É... A despesa não é pouca, É grande, Porque afinal de contas, Seis pessoas, Né, Gente? É muita boquinha ali pra comer. Pra um pai de família, Ficar parado em casa, Sem falar os outros três filhos que ele tem. Quem tá pagando a pensão dos filhos? E outra coisa, Como que ele tá fazendo pra ajudar a Jéssica, Na despesa da casa? Será que ele recebeu assim, Pegou um bom acerto na firma que ele estava? Será que o acerto foi tão bom assim, Que dá pra segurar a bronca aí, Por esses três, quatro meses? Será? Não, no caso aí dá mais, Né, gente? Porque, Que eles tão junto aí, Eu acho que já tem dois, De dois a três meses que eles tão junto, Né? O negócio é que a Jéssica demorou a soltar, E quando ela soltou, Ela soltou tudo de uma vez, Né? Pois então, Até o final do ano, Até o início do ano, Né? Que nós estamos em novembro agora, Hoje é dois de novembro, Hum, Será que o acerto do Joãozinho, Tá rendendo tanto assim, Gente? Pra manter a despesa da casa, Né? Ajudar a Jéssica na despesa da casa, Pagar a pensão, Olha, Não sei não, Né? Mas enfim, Meu povo, O que que vocês acharam daquele, É, Não é desmaio, Né? Daquela tontura que a Jéssiquinha teve, E se deitou ali no tapete, Joãozinho passou do lado, Nem te ligo, E o que que vocês acham também, Desse negócio aí, Dela programar tudo, É, Inventar situações ali, Né? Pra colocar a Eloá ali em evidência, Pra dizer que, Nossa, Ela se dá muito bem com o Joãozinho, O que que vocês acham de tudo isso, Hein? E sem dizer a pensão aí, Né, Meu povo, Deixa aí nos comentários, Beijo no coração de vocês, Fiquem com Deus, Até o próximo vídeo, Tchau,